Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes do seu final Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Tem sempre um dia em que a casa cai Pois vá curtir o seu deserto, vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai jurar Tantas você fez que ela cansou Que você, rapaz, abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes do seu final Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Tantas você, rapaz, abusou da regra 3 Tantas você, rapaz, abusou da regra 3 Aria